A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 27 de outubro de 2024 no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 15 horas e 5 minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Este vídeo é um oferecimento da Steak.com, uma das maiores plataformas de aposta do mundo. Vai lá, te registra e aproveita todas as opções de entretenimento que a Steak.com tem para te oferecer. Lembrando que é para maiores de 18 anos e é para apostar com responsabilidade. Primeiro páreo, 1000 metros, grama, para produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Magique, número 5 do Aras Santa Maria de Araras, reaparece em condições de brilhar, tecnicamente ela é superior às suas rivais. Deixo para segundo Mindflow, meia dúzia do Estúdio Gizé, montaria do Valdomiro Blunt, 5 e meia dúzia. Cuidado ainda com Let Me Love You, número 3, uma filha do Tiger Heart, 5 e meia dúzia, diferença número 3. Segundo páreo, 1000 metros, grama, para fêmeas de 4 anos até 1 vitória, 5 anos até 2 conquistas no Rio ou em São Paulo. Maisie Queen, número 5, filho do Eduardo Bryan, vem num bom momento, acredito que vencerá. Deixo para segundo Memories, número 1, pensionista do César Gustavo Neto, também com muitas possibilidades, 5 e 1. Cuidado ainda com Cacau Bombom, meia dúzia do Aras Niju, 5 e 1, diferença meia dúzia. Terceiro páreo, 2.500 metros, grama, para produtos de 3 anos e mais idade, clássico Coarazzi Listed Race, versão 2024. Mind Trick, número 4, montaria do Bruno Queiroz, do Aras Valentim, especialista nesta distância, tende a sair vitorioso da raia. Meu escolhido para segundo é o Nudine, número 5, um potro, filho do Droselmeyer. Dos demais, Olho Vivo em Oviedo, número 2, do Estúdio HIR, 4 e 5, diferença o 2. Chegamos ao quarto par, 1.300 metros, aria pela variante, para produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. The King of Pampas, número 3, do Aras Princesa do Sul, vem de vitória e pode repetir a dose. Fui com ele deixando o Gladiador da Lagoa, número 1, que sabe mais do que mostrou na última, para compor a exata 3 e 1. Cuidado ainda com o Big River, número 4, montaria do Dila Machado, 3 e 1, diferença o número 4. Quinto par, 1.500 metros, grama, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Insistirei na marcação de Fly Emirates, número 2, do Estúdio Grenoble, montaria do Leandro Henrique. Animal que tem condições de se impor, tem categoria para isso. Pigma Leão, número 4, filho do Hat Trick, vai dar trabalho certamente ao meu indicado, 2 e 4. Cuidado ainda especialmente com o Toque de Amor, número 1, um filho do Glória de Campeão, 2 e 4, diferença o 1. Passando ao sexto par, 1.400 metros, grama, reunindo produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Gracie, número 9, de ótimo segundo lugar na última corrida, tem tudo para brigar por aqui, representante do Estúdio H&R. Saúde e sorte, número 3, do Estúdio Eternamente Rio, certamente será um adversário a ser temido. 9 e 3, a minha ordem, cuidado ainda com o estreante Nissan, número 7, do Aras Sweet Carol, 9 e 3, diferença o 7. Sétimo par, 1.300 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 anos até 2 conquistas no Rio ou em São Paulo. Linevitable Curse, número 4, filho do Drusselmeyer, vem de bons resultados, está merecendo vencer. Pirata da Lagoa, número 8, do Estúdio Dom Luluca, leva o meu voto para segundo, 4 e 8, a minha ordem. Cuidado ainda com o Lamiel, número 1, possibilidades ainda eu vejo em Oliver & Camelot, número 7, 4 e 8, diferenças 1 e 7. Oitavo par, 1.500 metros, grama, para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Bob Will, número 1, montaria do Jorge Ricardo, filho do Catch a Flight, vem de um bom quarto lugar na última corrida, antes disso havia se aventurado inclusive na esfera clássica, tem tudo para brilhar por aqui. O pote de ouro, número 2, vai leve na condução do aprendiz a Cardoso, fez uma boa apresentação, apesar de não ter se colocado na primeira vez em que foi a milha em pista de grama, deve produzir bem este representante do Sr. Fernando Lafayette Duarte Narras. 1 e 2, a minha ordem, cuidado ainda com o Veloz Camelot Kovic, número 4, do Aras Salles Moura, 1 e 2, diferenças 4. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.400 metros, grama, reunindo potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. No Dance, número 12, do Aras Santa Maria de Araras, vem de ótimo segundo lugar e deve encerrar a jornada de maneira exitosa. Número 9, não parei o do Estúdio Abias Corpus, sem dúvida alguma dará trabalho a minha escolhida. 12 e 9, cuidado ainda com a raçuda estreante Madai, número 3, do Aras Sweet Carol, 12 e 9, diferença número 3. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo 27 de outubro de 2024 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir-nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1, temos ainda instagram.com.br turfanline1 com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! E até a próxima!